Doutor, a vasectomia é mesmo seguro ou eu posso engravidar minha esposa depois que eu fiz a vasectomia? Puta, essa pergunta é muito importante. É importante a gente esclarecer os cuidados que a gente tem pós-operatórios da vasectomia. É possível recanalização? É possível você engravidar sua parceira, sua esposa ou sua namorada depois de uma vasectomia? Quais são as chances disso acontecer? Vamos entender agora nesse vídeo. Você vai entender os cuidados que a gente tem que ter e quais são as taxas de insucesso da vasectomia. Meu nome é Matheus Ferreira Amaral, eu sou urologista, trabalho muito na área de uro-oncologia, cirurgia robótica e andrologia. Mas nesse vídeo aqui eu quero falar sobre um dos procedimentos mais realizados dentro da urologia, que é a vasectomia. Rapaziada, vasectomia é uma cirurgia esterilizadora. A gente vai cortar a passagem de espermatozoide através da secção, da ressecção, de mais ou menos um centímetro, um centímetro e meio, do ducto deferente. A gente tem um ducto de deferente em cada testículo. O espermatozoide é produzido pelo testículo, passa para o epidídimo, que é um órgão que faz a maturação do espermatozoide. Em seguida, esse espermatozoide vai pelo ducto deferente, caminhar até a uretra e você vai ejacular o espermatozoide, que vai procurar o óvulo, fecundar e tudo mais. Na vasectomia, você simplesmente corta um centímetro e meio desse canal do ducto deferente. Você não mexe na sua secreção de hormônio, não mexe na sua ereção, não mexe na sua libido, zero. Você corta o pedaço do deferente. Mais ou menos 5 a 10% do volume total do líquido espermático vem desse lugar, do epidídimo, do espermatozoide. Portanto, teoricamente, você nem sente uma alteração de volume tão grande ali, já que você se diminui só 5 a 10%. Alguns pacientes falam que diminui, mas mais ou menos. E virtualmente, rapaziada, mais de 99% dos pacientes vão ter sucesso em não ter uma gestação depois da vasectomia. Menos de 1% desses pacientes podem ter uma gravidez depois da vasectomia, mas como que isso pode acontecer? Através de um processo que a gente chama de recanalização. Na verdade, tem duas coisas que podem acontecer. Uma coisa é o cirurgião achou que cortou o duplo deferente e cortou algum outro canal. Isso pode gerar, continua passando ali espermatozoide, você foi ter relações logo depois da vasectomia, não fez um controle adequado, que a gente vai falar aqui nesse vídeo ainda, engravidou. E outra possibilidade é a recanalização mesmo. O doutor lá cortou 1,5 cm do duplo deferente, queimou um coto, queimou outro coto, amarrou um coto, amarrou o outro, fez toda a técnica para evitar, mas houve a recanalização. Isso ocorre em menos de 1% dos pacientes. É muito mais comum a taxa de recanalização nos primeiros meses, virtualmente no primeiro ano, mas nos primeiros meses pós vasectomia. É por isso, e aí vai o cuidado que a gente tem que ter, que depois da vasectomia, você não pode ter relações sem preservativo logo depois. Primeiro, ainda tem alguns espermatozoides nesse caminho, então o ideal é que você tenha ali 20, 30 ejaculações e depois faça um espermograma, ou espere 60, 90 dias e faça um espermograma. Esse espermograma veio zerado depois de 3 meses, 2 a 3 meses depois da vasectomia, a chance de recanalização já diminui muito, 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 muito. Então o que você tem? Passou 3 meses, fez o espermograma zerado, você já passou da fase, aquele menos de 1% que poderia ter recanalização, principalmente nesses primeiros meses, você já passou por isso. Então a chance já ficou ínfima. Aí você vai esperar um ano, aí você vai ser liberado, veio com o espermograma zerado e tal, você vai ser liberado para ficar sem preservativo. E se não vem zerado? E se vem um pouquinho? Opa, peraí, tem um pouquinho aqui ainda, tantos mil e tal, vamos fazer mais um espermograma daqui a um mês. Até zerar. Zerou, beleza, zerou, zero. Beleza, está liberado, vai ficar sem preservativo. Vamos fazer um espermograma no final desse primeiro ano. Recomenda-se, porque até um ano a gente pode ter um processo um pouquinho mais alto de recanalização, apesar dos primeiros meses é mais comum. No final do primeiro ano a gente faz um outro espermograma, isso é questionável, não é todo mundo que faz. Tem muita gente que depois desse primeiro zerado já é liberado, mas eu particularmente gosto de pedir um ano depois mais um espermograma. Esse veio zerado eu não faço todos os anos para o resto da vida, não. Porque aí é muito raro mesmo, só se Deus quiser muito que você engravie. Mas em geral não tem mais não. Então depois desse primeiro ano veio mais esse zerado, eu dou alto para o paciente e tudo mais. Chance de recanalização menor do que 1%, muito mais comum nos primeiros dois meses, dois a três meses. E aí fez o espermograma, nesse caso está zerado, beleza. Não está zerado, não zerou, você pode esperar um pouco mais. Mas aí não zerou, não zerou, não zerou, houve recanalização. E aí em geral você tem que operar os dois lados de novo, porque você não sabe de onde que recanalizou. Você não sabe se foi o lado esquerdo ou o lado direito. Portanto, rapaziada, existe a chance de recanalização menos que 1%? Existe, tem que tomar cuidado, tem que esperar limpar aquele canal durante aquele período, fazer um espermograma, zerou, fica tranquilo, a chance é muito baixa depois que zera o espermograma. Mas a chance, ela existe, principalmente se os cuidados não forem tomados da maneira correta. Beleza? Encaminha esse vídeo para o seu parceiro que quer fazer uma vasectomia, curta esse vídeo, se inscreva no canal para alcançar mais gente, mais homens serem impactados por essa nossa conversa aqui. Valeu? Forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.